Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Bom, o vídeo de hoje vai ser, tipo, mega, mega rápido, é só pra dar um recadinho mesmo pra vocês e dar uma explicação, né, da nova rotina do canal, como vocês viram. Quem ainda não viu, já tá lá no bannerzinho do nosso canal. Que nós teremos agora três vídeos por semana, de terça, sexta e domingo. E eu resolvi gravar esse vídeo pra explicar pra vocês o porquê que eu resolvi fazer esses dias. Afinal, o último Maqui fala que eu fiz aqui no canal. Inclusive, vou deixar o cardzinho passando aqui em cima pra vocês. Eu tinha pedido a opinião de vocês de que dias, né, que vocês achavam melhor de segunda, quarta e sexta ou terça, sexta e domingo. E muita gente comentou e pediu pra eu fazer, né, liberar vídeos de segunda, quarta e sexta. E aí, realmente, seria ótimo, ótimo, ótimo. Porém, gente, quando eu gravei esse vídeo, eu tava com essa ideia, né, desses dias. E a minha última semana, ela foi muito corrida. Muito corrida. Graças a Deus, eu tô trabalhando bastante. Mas isso me fez perceber que não adianta eu assumir um compromisso com vocês, falar que eu vou liberar vídeo segunda, quarta e sexta. E quando eu tiver uma semana muito corrida, eu não vou dar conta de liberar, sabe? Então, eu não quero me comprometer com dias, né, com dias fixos com vocês e não conseguir cumprir de fato. E aí, depois de pensar e pensar e pensar muito, eu resolvi, então, deixar os vídeos de terça, sexta e domingo por enquanto, tá, gente? Por enquanto. Eu preciso acostumar, eu preciso encaixar agora essa minha rotina de três vídeos por semana pra eu conseguir, né, entrar, pegar no tranco ali, belezinha. E depois, futuramente, eu pretendo sim alterar os dias de vídeos novos pra segunda, quarta e sexta. Porém, eu não fiz isso desde agora porque, como eu falei pra vocês, graças a Deus eu tô trabalhando bastante. Então, minhas semanas têm sido muito corridas. E se eu liberasse tudo durante a semana, ficaria muito complicado pra mim, sabe? Eu não conseguiria cumprir, de fato, com os dias, né, aí com vocês. Então, por isso que eu optei em liberar vídeo, então, toda terça, sexta e domingo vai ser a nossa nova rotina aqui do canal. Três vídeos por semana. Eu tô muito feliz de estar realizando isso com vocês porque sempre foi uma meta minha liberar três vídeos por semana. E também resolvi falar pra vocês do novo horário, gente. Né, o novo horário de vídeos. Então, teremos vídeos aí de terça, sexta e domingo com o horário novo que daí vai ser às sete horas da noite, tá? Então, temos aí novos dias da semana, né? No caso, só acrescentei o domingo aí nos nossos vídeos semanais. Porém, o horário agora, ao invés de ser meio-dia, vai ser às sete horas da noite. Novamente, porque minha rotina tá muito corrida e às vezes eu não consigo gravar o vídeo no dia anterior, né? O dia que eu tenho que liberar ele. E acaba que eu acabo gravando no mesmo dia que eu tenho que liberar. Então, pra não ocorrer de eu atrasar muito o vídeo pra vocês, eu preferi optar em deixar o vídeo às sete horas da noite. Até porque também eu tava dando uma analisada no Analytics no meu canal e eu percebi que eu tenho bastante fluxo de inscritos nesse horário, né? Das seis, cinco e pouco até às sete, sete e pouco, oito horas. Então, eu achei que seria um horário bom aí também pra tá liberando o vídeo pra vocês. E, enfim, gente, era só esse recadinho mesmo que eu queria dar. Então, agora nós teremos vídeos às terças, sextas e domingos, às sete horas da noite, aqui no canal. Então, pode vir aqui às sete horas da noite, que vai ter vídeo novo pra vocês. E quando acontecer algum imprevisto, acontecer alguma coisa, eu vou sempre, sempre, sempre avisar vocês lá no Instagram. E quase sempre, só às vezes que eu esqueço, confesso pra vocês, eu publico também na comunidade aqui do nosso canal. Mas o certo mesmo é, me sigam no Instagram, porque lá eu sempre anuncio pra vocês se o vídeo vai atrasar, se aconteceu alguma coisa, se eu não vou liberar o vídeo, se eu mudei a data, enfim. Então, eu sempre aviso vocês lá pelo Instagram, caso ocorra algum imprevisto. Então, me segue lá pra gente ficar mais juntinho e também pra vocês ficarem informados aí, se aconteceu alguma treta, algum rolo aí na hora de liberar vídeo, certo? Semana que vem agora temos muitos conteúdos incríveis pra vocês. Terça-feira tem resenha, sexta-feira tem mais vídeos de Halloween aqui pra vocês. E domingo que vem temos mais conteúdos aí também no canal, tá bom? Então, eu vou tentar trazer sempre conteúdos diversificados, pra não ficar uma coisa muito maçante. Então, eu vou tentar ao máximo trazer temas diferentes aí durante a semana, né? Durante esses três vídeos por semana, pra gente conseguir, ah, sei lá, abordar todos os assuntos que a gente gosta, que eu gosto, afinal esse é o nosso canal. Então, é isso. Era só esse recadinho mesmo que eu queria passar pra vocês. Então, se vocês gostaram dessa novidade, vocês estão animados também pra ver três vídeos por semana. Agora vocês vão me ver três vezes este rostito aqui neste canal. Então, já deixa, deixa muito, 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 muitos likes, porque daí eu também vou continuar mais animada ainda do que já estou pra essa nossa nova etapa aí do canal, né? De três vídeos por semana, se inscrevam aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Já vai se inscrevendo aqui pra vocês não perderem os próximos conteúdos. Ativa o sininho também, assim vocês vão ser notificados toda vez que tiver vídeo novo, afinal o nosso querido YouTube está trolando geral. E, né, às vezes ele não avisa quando tem vídeo novo, mesmo que você seja inscrito no canal. Então, ativa o sininho lá, porque daí você sempre vai ser notificado. E, como eu disse pra vocês, gente, me sigam no Instagram e no meu Twitter. Apesar do Twitter eu estar meia off, assim, me segue lá, porque vote meu ressurjo das cinzas. E aí a gente pode papiar, tá bom? Mas vai estar passando aqui na tela pra vocês, nas minhas redes sociais, me sigam lá. E é isso então, meus amores. Um big, big, big. Um bom restinho de domingo pra vocês. Uma ótima semana. E a gente se vê na terça-feira, às 7 horas da noite, aqui no canal, com mais conteúdo pra vocês. Tchau!